O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo de Legislação Correlata. Sou advogado militante e atuo como professor em cursos de graduação, de pós-graduação e preparatórios para concurso público em Brasília e em outras unidades da federação. Nós estamos tratando aqui sobre o ato administrativo à luz da Lei 9784. Sim, estamos nos atendo aos principais institutos do ato regulados pela norma. Olha, falamos já da competência, falamos da delegação, da vocação da competência, falamos da regra da competência. Falamos também sobre a decadência. Falamos também sobre a anulação. Falamos também sobre a revogação. Falamos também sobre a convalidação dos atos administrativos. Isso acentuando bastante o controle da administração sobre essa atividade, sobre a atividade administrativa desencadeada nesses processos que, por sua vez, se sucedem por meio de atos administrativos. Então, falando desse ato, tratamos também acerca da sua formação. Falamos sobre a perfeição. Falamos sobre a validade. Falamos sobre a existência, não é? E falamos também sobre a eficácia desses atos administrativos. A natureza de ato realizado sob regime de direito público. E não poderíamos deixar também de tratar, ainda que esse tema extrapole um pouco aquilo que é a estrita previsão da lei, sobre as qualidades desse ato. E sobre as qualidades do ato administrativo, nós vamos tratar agora os atributos. Na aula passada, nós começamos a mencionar. Começamos a mencionar. Ainda na nossa aula 3, nós fizemos a diferenciação entre legitimidade e legalidade. E concluímos que a legitimidade é algo mais amplo, algo mais abrangente do que a legalidade. Haja vista a legalidade, é dentro da lei. E legitimidade. O ato legítimo é o ato puro. E o ato será legítimo e, com isso, será puro quando obedecer aos preceitos da lei para realizar a satisfação do interesse público, cuja retratação é a própria finalidade. A finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre a satisfação do interesse público. Nesse sentido, o ato administrativo apresenta atributos consagrados de uma maneira geral. Sim, a doutrina majoritária conhece como sendo atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a auto-executoriedade e a tipicidade. Atributo trazido ao ordenamento, defendido pela ilustre professora Maria Silvia Zanella de Pietro. O ato administrativo é presumido legítimo e, como os senhores já puderam perceber, traz em si a legitimidade um conceito bem mais abrangente que a própria legalidade em sentido estrito. O ato é presumido legítimo e o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção de legitimidade do ato administrativo decorre da importância recebida pelo nosso ordenamento jurídico, pelo princípio da legalidade, que é o princípio basilar, é o princípio básico. O princípio da legalidade é a coluna vertebral de toda a nossa estrutura jurídica. A coluna vertebral é algo, assim, para o ser humano muito importante, porque é o que sustenta sobre o corpo. Então, por essa analogia, a gente já pode perceber da importância desse princípio, dessa legalidade, para o nosso ordenamento, para o nosso Estado, para o nosso Estado de direito. O que eu pergunto aos senhores é, é uma presunção absoluta? A presunção de legitimidade é absoluta ou ela é uma presunção relativa? Olha, se eu digo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou dizendo, então, que ela não pode ser afastada. Ela não pode? Ela pode ser afastada. O que eu pergunto aos senhores é, quem detém legitimidade para afastar a presunção de legitimidade sobre o ato administrativo? A própria administração detém competência para afastar a presunção de legitimidade sobre os seus atos, sobre os atos que é dita? Sim. A própria administração detém autotutela, não é? Poder de rever os seus atos, podendo revogar os atos dos quais sejam legais, no entanto, sejam inoportunos, no entanto, sejam inconvenientes. E deve anular os atos ilegais. E para isso não precisa de ordem ou decisão judicial. No entanto, o poder judiciário, mediante a devida provocação, também afasta a presunção de legitimidade sobre esse ato. Cabendo o ônus da prova a quem alega ser ilegítimo o ato. E até que seja afastada a presunção de legitimidade do ato, esse ato continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Então, essa presunção é relativa ou essa presunção é absoluta? Bom, essa presunção é relativa. É uma presunção iuristantum. É uma presunção relativa, uma presunção a qual pode ser afastada. O ato administrativo é presumido legítimo, presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Olha, a gente pode imaginar. Quando a gente fala assim que a presunção é relativa, é mais fácil que a gente consiga demonstrar através de um exemplo. Você já recebeu uma multa de trânsito? Você já recebeu uma multa de trânsito? Bom, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, ela pode eventualmente comprovar que aquele ato não é legítimo, que aquilo eventualmente não ocorreu. Mas a gente sabe, deve lembrar e sabe, que o ônus da prova acerca da ilegitimidade desse ato vai ser de quem alegou. Então, cabe o ônus da prova acerca da ilegitimidade do ato administrativo àquele que alega. E até que seja afastada a presunção de legitimidade, o ato continua presumido legítimo, continua presumido de acordo com o direito e continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Falei aos senhores que a doutrina majoritária reconhece a existência da presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Mas também cumpre a fazermos uma diferenciação quanto ao fato de que parte da doutrina preleciona a existência de um atributo denominado presunção de veracidade. Olha, para a doutrina majoritária, a presunção de veracidade não é um atributo isoladamente identificado, é apenas um aspecto da presunção de legitimidade. Para outra parte da doutrina minoritária, a presunção de veracidade é um atributo isoladamente identificado. O que é a presunção de legitimidade? Quem é presumido legítimo? É presumido legítimo o ato administrativo. Pois bem, presunção de legitimidade é do ato. E a presunção de veracidade? Olha, é presumido verdadeiro. São presumidos verdadeiros os fatos utilizados pela administração pública para justificar a prática de determinado ato administrativo. É até uma questão de discussão, eventualmente, como seria a presunção de veracidade um atributo isolado? Se o ato é presumido legítimo, então, como seria presumido legítimo se sua eredição se desse em face de um fato que não correspondesse à verdade? Pois bem, fato é que parte da doutrina considera que a presunção de veracidade é apenas um aspecto componente da presunção de legitimidade e uma outra parte entende como sendo presunção de veracidade um atributo isolado. Presunção de legitimidade, fato é que trata do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito. E o fato ensejador da edição desse ato corresponde à verdade. Então, fica bem fácil para a gente compreender, até mesmo de uma maneira esquemática, até mesmo fazendo um esquema no caderno. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com a lei, de acordo com o direito. O ato é presumido legítimo. O fato, o fato é presumido verdadeiro, veracidade de verdade, verdade dos fatos. Então, se a referência é a veracidade, a gente sabe que está falando dos fatos ensejadores da edição do ato e a legitimidade está fazendo a referência ao próprio ato. Então, presunção de legitimidade é do ato e presunção de veracidade é do fato. Imperatividade. Imperatividade é um atributo dos atos administrativos. Todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é um ato administrativo. São questões importantes, não é? São questionamentos bastante importantes. A gente pode fazer até uma breve retomada quanto aos atos da administração. Atos da administração. Os atos da administração são gênero. Dentro do gênero ato da administração, conhecemos os atos da administração regulados por regras de direito privado, os atos de direito privado praticados pela administração pública e os atos praticados pela administração pública produtores de efeitos na seara do direito público, os quais chamamos, os quais denominamos de atos administrativos. Quando atua sob regras de direito público, quando atua dotada de regime jurídico administrativo, a administração pública atua sob regras de direito público. A imperatividade traz em si uma palavra que, para mim, é chave. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo ao aluno, olha, abra um parêntese à frente de imperatividade e escreva a palavra obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual o ato administrativo impõe uma obrigação ao terceiro ou ao particular, independente da sua concordância. Ou me diga uma coisa, se você... A multa de trânsito, a multa de trânsito, eu acho, é um exemplo bastante completo em muitas circunstâncias para trabalhar com o ato administrativo. Quem já recebeu uma multa? Eu digo assim, quem já recebeu? Porque, eventualmente, eu pergunto, a pessoa me fala, não, eu nunca recebi uma multa de trânsito. Então, já deve saber como é que é, né? Quando algumas pessoas, que imagino que próximas, tenham recebido. Então, assim, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, a autoridade administrativa faz a pergunta prévia, ô, fulano, com licença, é do seu interesse receber uma multa de trânsito? Aí a pessoa vira, assim, para o administrador, muito agradecido pela sua... O ato de multa, o ato administrativo, impõe a obrigação, independente da concordância do terceiro, independente da concordância do particular, está imposta a obrigação. Agora, não é todo o ato administrativo que é dotado de imperatividade. Dotado de imperatividade são os atos ordinatórios, impositivos de comandos ou ordem aos administrados. Então, imperatividade impõe uma obrigação. É fato que a imperatividade é um atributo o qual é diretamente decorrente do fato de que o ato é presumido legítimo. Então, eu posso impor uma obrigação ao terceiro, ao particular, e independente disso, da sua concordância, porque se presume que o ato é correspondente ao direito, à legal, à ordem. O ato é presumido legítimo. Embora o atributo da imperatividade decorra diretamente do fato de que o ato é presumido legítimo, a gente não pode confundir um atributo com o outro. Mas, por outro lado, também nos cumpre observar que a imperatividade encontra uma barreira, a imperatividade encontra um limite, a imperatividade encontra uma limitação. A limitação à imperatividade do ato administrativo. Qual seja, senhores, qual será o limite à imperatividade do ato administrativo? A barreira encontrada à imperatividade do ato é o patrimônio do particular. Então, a administração pública pode impor uma multa de trânsito àquele particular. Agora, pode obrigar ele a pagar a multa? Não, professor, não pode impor? Claro que pode, professor. Não, não pode. Pode, professor, não pode. Olha, mas se ele não pagar a multa, ele não vai receber o documento atualizado do exercício do veículo. É, não vai. Mas não pode impor. Não pode obrigar a pagar. Olha, professor, mas se ele não pagar a multa e ele for parado numa fiscalização, ele pode ter o cargo até apreendido por não estar com a documentação. É. Mas ele pode dizer que não paga, que não paga, que não paga e não pagar. E sofrer todas essas restrições. Porque o limite, a limitação, a imperatividade do ato administrativo, encontra barreira no patrimônio do particular. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar nesse tema, vamos só responder uma pergunta agora, daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Rogério Troncoso e minha pergunta é se pode haver abuso de poder por omissão. Boa pergunta. Boa pergunta, Rogério. Abuso de poder. Abuso. A palavra abuso nos remete ao fato de que extrapolou, não é? Foi além. Abuso de poder. Vamos lembrar. Abuso de poder é o estudo do controle. Do controle de qual elemento? Olha, formamos os atos administrativos pela conjunção do ato jurídico mais o interesse público. Ato jurídico composto por essenciais elementos comuns a todos os atos jurídicos. Competência, finalidade e forma. Interesse público materializado nesse ato, através da inserção dos elementos motivo e finalidade pública. Esse elemento veio e acresceu esse tempero a esse ato jurídico. E assim, esse ato jurídico passou a ser um ato jurídico administrativo, pois passou a produzir efeitos na esfera do direito público e mais precisamente na órbita do direito administrativo. Bom, o controle desse interesse público é realizado de maneira especial nos elementos que o representam, quais sejam o motivo e finalidade. O motivo é controlado pela teoria dos motivos determinantes e a finalidade de quebra competência é controlada pela teoria do abuso de poder. Vimos que abuso de poder ocorre em duas modalidades. Abuso de poder ocorre na modalidade de excesso, quando se ultrapassa o limite da competência. E na modalidade de desvio, quando é burlado de forma frontal o interesse público. Abuso de poder na modalidade de excesso por omissão, que é a ótima pergunta do colega. Olha, ultrapassar o limite da competência de forma comissiva pela ação é fato. Trabalhei com os senhores, o exemplo da autoridade da comissão, que detinha a competência para sugerir uma aplicação de penalidade e aplicou. Praticou, praticou de forma comissiva, abuso de poder, excesso de poder, abuso de poder na modalidade excesso, pois ultrapassou. A administração pública, ela tem o dever de agir. O administrador público tem o dever de agir e não é só agir, ele tem o dever de agir, tem o dever de agir com eficiência, tem o dever de agir com eficiência, tem o dever de agir e prestar contas e tem o dever de agir com eficiência, com eficiência, prestando contas e com probidade, com moralidade, com honestidade, com lealdade, com boa fé, de uma forma, probar. Detendo o dever de agir e não o fazendo, pratica abuso de poder por omissão, porque está fazendo algo que a lei não permite ou não expressamente fez a previsão. A previsão é para agir, o dever é de agir. Nesse sentido, eu quero falar com os senhores sobre o regime jurídico administrativo para ressaltar esse dever de agir. E ressaltar por quê? Sim, é possível a prática de abuso por omissão. Abuso de poder por omissão, quando a autoridade administrativa, tendo o dever de agir, não faz. Isso decorre do nosso regime jurídico administrativo. É um regime de deveres e de poderes. Regime jurídico administrativo é sinônimo de regime de direito público. É o regime que faculta prerrogativas especiais para a administração pública e, de outro lado, impõe obrigações especiais. É um regime de poderes e de deveres. E que poderes e que deveres são esses? São poderes e são deveres especiais. E são especiais porque nós, particulares, não os possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Todos os deveres da administração, como o dever de agir, como o dever de prestar contas, como o dever de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, como o dever de licitar previamente as suas contratações, decorrem diretamente do princípio implícito da indisponibilidade do interesse público. Então, indisponibilidade do interesse público é a administração indispõe do poder, indispõe do interesse. Ela não dispõe, o interesse é público. E é isso que diz o princípio da indisponibilidade do interesse público. E é por isso que esse princípio da indisponibilidade do interesse público gera todos os deveres, como o dever de agir da administração. Por outro lado, possui uma série de poderes especiais, como o poder de impor uma obrigação presente na imperatividade dos atos administrativos os quais estamos estudando e sobre a imperatividade que acabamos de ler, de rever, estamos vendo. É um poder, é uma faculdade, é uma prerrogativa que extrapola aquilo que nós, particulares, possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Poder de desapropriar alguém é um poder bastante extenso. Então, o regime jurídico administrativo é um regime baseado em poderes e deveres. Todos quantos forem os poderes da administração pública, a exemplo do poder contido, previsto na imperatividade do seu ato, decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. E todos quantos forem os deveres especiais, a exemplo do dever de agir, de prestar contas, de probidade, de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nos adverte tratarem-se, na verdade, de poderes instrumentais. De poderes instrumentais, na medida em que esses poderes, na verdade, são instrumentos, são ferramentas de trabalho para que a administração possa dar cumprimento em todas as suas obrigações constitucionais, legais, de consecução do interesse público. Não é? Então, se tendo o dever legal de agir, não o faz, sem dúvida nenhuma, pratica excesso por omissão. Voltando ao nosso estudo das qualidades do ato, o ato é presumido legítimo, porque se presume que a administração sempre obedece à lei, sempre atende ao direito. Decorre do fato de que é presumido legítimo a possibilidade também de impor uma obrigação e que também não depende disso, não depende da concordância do terceiro ou do particular, é a tal da imperatividade do ato. Vimos que a imperatividade do ato administrativo encontra a barreira, encontra a limitação, onde? Encontra a limitação, encontra a barreira no patrimônio do particular. Agora, todo ato administrativo é presumido legítimo? A lei 8.112, de 90, que trata acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias, inclusive daquelas em regime especial e das fundações públicas federais, na inteligência do dispositivo do artigo 116, inciso 4, traz lá a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor. Esse é o único ato administrativo que não goza de presunção de legitimidade. Então, regra geral, goza sim. Todos os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Presunção de veracidade, para parte da doutrina, parte, sem dúvida nenhuma, majoritária, a presunção de legitimidade engloba a veracidade, ou seja, a verdade dos fatos sobre os quais se fundamentou a administração para justificar a prática daquele ato. Mas, por outro lado, existe uma parte minoritária da doutrina que considera a existência de atributos distintos, um, a presunção de legitimidade, outro, a presunção de veracidade. Presunção de veracidade até essa cerca da verdade dos fatos utilizados pela administração para justificar a prática de determinado ato administrativo. Ao passo que a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. Eu anotaria assim, presunção de legitimidade, parêntese, ato. Presunção de veracidade, fato. E a imperatividade, que é o atributo que impõe uma obrigação, não é? Ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. A gente citou aí o exemplo da multa, que impõe a obrigação, que não pergunta se o particular aceita, está querendo aquela obrigação, impõe essa obrigação. A gente colocaria essa palavra mesmo, obrigação. Imperatividade não é atributo de todos os atos administrativos, apenas daqueles de natureza ordinatória, impositivos de ordens e de comandos aos administrados. Agora a gente vai tratar de um atributo que eu considero sim a autoexecutoriedade. Eu até brinco com meus alunos, é o atributo mais romântico do ato administrativo. Não é? Autoexecutoriedade, romântico, professor, fala sério, é romântico, porque autoexecutoriedade é inevitável. E essa palavra inevitável, ela não lembra muito? O papo de livro, de romance, inevitável. É bem shakesperiano isso aí, né? Então, olha, o ato administrativo será inevitavelmente executado. Inevitavelmente executado, e não precisa para isso nem de ordem, nem de decisão judicial. É fato que a autoexecutoriedade dos atos administrativos também não é um atributo presente em todos os atos. A autoexecutoriedade, ela carece de previsão em lei ou de tratar-se de uma circunstância de urgência ou de uma circunstância emergencial. Vejamos. Existe uma parte significativa da doutrina que considera que a autoexecutoriedade se desdobre em dois outros atributos, quais sejam a exigibilidade e a executoriedade. Bom, é fato que a doutrina majoritária compreende que a exigibilidade e a executoriedade já se encontram compreendidos na autoexecutoriedade, atributo qual possibilita à administração, inclusive, usar a coercibilidade. a força para dar cumprimento a um ato administrativo. Como diferenciar autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade? Lembrando que, para a parte significativa, por que não dizer majoritária da doutrina, a autoexecutoriedade em si engloba a exigibilidade e a executoriedade. No entanto, existe sim quem diferencie. E olha, autoexecutoriedade, a palavra-chave é inevitável. Autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado. Não precisando para isso de ordem ou decisão judicial. Agora, e exigibilidade? Exigibilidade do quê? Exigibilidade de uma conduta. Então, vejamos. Presunção de legitimidade é do ato. Presunção de veracidade é do fato. Imperatividade impõe obrigação. Exigibilidade impõe mais do que uma obrigação. Exigibilidade impõe uma conduta. Digamos que determinada administração, em uma fiscalização de rotina, encontre uma circunstância em determinado estabelecimento comercial que desatende as normas sanitárias. No entanto, não seja algo capaz de gerar a interdição do estabelecimento. Bom, multa esse estabelecimento. Quando multou, inseriu, atuou, através do atributo imperatividade. Não obstante, notifica esse estabelecimento, dando uma semana para que ele se adeque a novas normas de conduta técnica. Então, aí presente a exigibilidade, palavra-chave, professor, conduta, exigibilidade da conduta. Nós vamos continuar na diferenciação da autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade, em face dos outros atributos. Então, presunção de legitimidade do ato administrativo, presunção de veracidade dos fatos ensejadores desse ato, imperatividade impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. Exigibilidade impõe conduta, impõe uma conduta. E a executoriedade? A executoriedade vai além da imposição de uma conduta. A executoriedade impõe uma obrigação de fazer. Se não vejamos, determinada administração e uma fiscalização rotineira da vigilância sanitária, digamos, exemplificando de uma forma genérica, chegou em determinado estabelecimento comercial e percebeu que as normas sanitárias não estavam sendo atendidas. Pois bem, multou esse estabelecimento pelo desacordo às normas técnicas e não só multou esse estabelecimento, também como a ele notificou, notificou para que em determinado prazo se adequasse às normas da vigilância sanitária. Pois bem, ao passo que multou, aplicou aí o atributo da imperatividade, a notificação das condutas que deveriam se adequar à vigilância sanitária, está presente aí a conduta. Com isso, a exigibilidade obriga imperativamente, exige uma conduta. Mas quando essa determinada administração procedeu a essa fiscalização, percebeu também que esse determinado estabelecimento precisava de mudanças significativas em sua parte estrutural. Como assim? Olha, percebeu que não existia uma saída de emergência, percebeu que as portas do estabelecimento não atendiam a norma da estrutura comercial, segundo o plano urbano da cidade. Então, notificou para que também fossem processadas mudanças em sua estrutura, impondo também uma obrigação de fazer. Então, vamos fazer um apanhado. Olha, a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. A imperatividade impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. É o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, independente de ordem, independente de decisão judicial. Por outro lado, a exigibilidade impõe uma conduta e a executoriedade uma obrigação de fazer. Agora nós vamos falar sobre a tipicidade. Tipicidade. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser baseado em figuras previamente descritas pelo direito. Ora, você pode pensar, e é até adequado a gente lembrar que o administrador, em face do princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei expressamente, expressamente autoriza. Pois é, existem até algumas críticas a esse atributo, dizendo no sentido de que ele apenas reafirma a legalidade. Tipicidade, por mais que se critique, é um atributo defendido pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, e que com propriedade trata do tema. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser editado com base em figuras previamente descritas pelo direito. Uma figura previamente descrita pelo direito é uma figura típica. É uma figura típica. Então, é isso aí. São os atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade, a presunção de veracidade, a imperatividade. Imperatividade impondo uma obrigação. Todos os atos são imperativos? Não, nem todos os atos são imperativos. Somente aqueles de natureza ordinatória, impositivos, de ordens ou comandos aos administrados. A imperatividade é um atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação. Passamos depois ao estudo da autoexecutoriedade. Imperatividade, a palavra-chave é inevitável. É inevitável, inevitável a execução do ato, não dependendo para isso de ordem ou decisão judicial. Imperatividade não é um atributo de todos os atos administrativos. Depende de quê? Depende de previsão em lei ou de se tratar de uma situação de urgência ou emergencial. Há um desdobramento da autoexecutoriedade, a quem a pregou, a existência de exigibilidade e de executoriedade. Exigibilidade, palavra-chave, conduta. Executoriedade, obrigação de fazer. Tipicidade de figura típica. O ato deve ser ditado com base em figuras previamente descritas pelo direito. O estudo, o qual nós estamos nos atendo, é o ato administrativo à luz da lei 9784, em face de que o processo nada mais é do que o desencadear de uma sucessão de procedimentos tendentes a um ato administrativo final ou uma decisão administrativa final. Esse ato administrativo final pode ser um ato que decorra de uma autoridade administrativa no uso do seu poder hierárquico, como, por exemplo, a revogação de uma portaria. Isso não necessariamente vai integrar um processo administrativo, não é verdade? Agora, quando a gente fala de uma decisão administrativa final, a gente está falando naturalmente aí de um processo e aí a gente está falando do desencadear de vários outros atos administrativos e da sucessão destes. Pois bem, a lei do processo incide sobre os importantes dispositivos estudados em face de que o processo desencadeia esses atos em face da atuação da administração pública que, mais das vezes, se faz através desses atos. Estudamos aqui a competência, estudamos aqui a anulação, a revogação, a convalidação, a decadência, falamos um pouco sobre a prescrição, não é? Sobre o abuso de poder, sobre o motivo e motivação, sobre a diferença, não é? Do motivo, da motivação, do móvel do ato administrativo. O que é o móvel? Lembra do móvel? Móvel é a intenção do agente, que não podemos confundir com o motivo do ato administrativo, porque estudamos assim também o controle. E por que estuda-se? Como serve? Por que serve de instrumento de controle? Serve porque o processo administrativo também é um meio para assegurar o controle da atividade administrativa. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai responder a pergunta de um colega e aí damos conclusão à nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Júlia Seabra e minha dúvida é, todos os atos administrativos são presumidos legítimos? Presumção de legitimidade do ato administrativo. O ato é presumido legítimo, ele é presumido de acordo com o direito, pois presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção decorre da importância que o princípio da legalidade recebe em nosso ordenamento jurídico, não é? Eles são, sim, podemos dizer que de uma maneira genérica são todos os atos administrativos presumidos legítimos. No entanto, trata-se de uma presunção relativa. Porque se eu falo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou com isso dizendo que ela não pode ser afastada. E ela pode. Agora, quem detém competência para afastar a presunção de legitimidade desse ato? A própria administração que editou o ato? Ou o poder judiciário, no exercício da sua função típica jurisdicional. E, até que seja afastada a presunção de legitimidade desse ato, o ato continua presumido legítimo, o ato continua presumido de acordo com o direito, e continua apto à produção dos seus efeitos próprios, cabendo o ônus da prova, acerca da ilegitimidade do ato, aquele que alega. Então, os atos administrativos, todos eles são presumidos legítimos. A gente pode falar em um caráter excepcional, que eventualmente é levantado em uma ou outra doutrina, acerca de que ninguém tem o dever de cumprir. Ninguém não só não tem o dever, como ninguém pode cumprir uma ordem a qual seja manifestadamente ilegal. Com isso, alguns doutrinadores acentuam o fato de que não é presumido legítimo a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor público, o qual cheguei até a mencionar na aula de hoje, no artigo 116, inciso 4, da lei 8.112 de 90. Vamos concluir, então. Estamos estudando o ato administrativo, à luz da lei 9784, a lei do processo administrativo federal. Tratamos importantes dos dispositivos, os quais são regulados por essa norma, que veio, na verdade, sintetizar aquilo que já era pontuado pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Olha, a lei 9784 tem claramente isso em mente a dizer, tratar-se da lei que regula o processo é uma lei que trata do processo administrativo em âmbito federal, o qual, portanto, só obriga a esfera da União. No entanto, a gente sabe que serve subsidiariamente a regulação do ato administrativo, e não só daquele ato aplicado à esfera federal. Assim, porque um processo desencadeia procedimentos, os quais se sucedem por meio dos atos. Estudamos o ato administrativo, iniciando, fazendo uma breve digressão do direito público, onde diferenciamos o ato do fato. O fato do ato. O fato é um evento da natureza, o ato é uma manifestação de vontade, uma conduta humana, uma conduta voluntária, pré-ordenada e unilateral. Unilateral, de um lado só. Vimos que, quando esse ato e quando esse fato produzem efeitos no mundo jurídico, denominamos esse ato e esse fato como ato e como fato jurídico. Pois bem, quando esse ato jurídico é produtor de efeitos, mais especificamente na seara do direito administrativo, na órbita do direito administrativo, nós denominamos esse ato como sendo ato administrativo. Assim, dividimos os atos da administração em atos de direito privado e atos de direito público, e chamamos atos administrativos, esses que estamos estudando, como aqueles atos de direito público praticados pela administração. A administração pública também edita atos os quais sejam predominantemente regidos por regras de direito privado. No começo do nosso curso, ainda citei como exemplo os contratos de locação celebrados pela administração pública, os quais, conquanto sejam precedidos de procedimentos licitatórios, neles a administração não atua na qualidade de administração, não atua sob regime jurídico de direito público, aquele regime de poderes e de deveres especiais. Pois bem, o objeto do nosso estudo são os atos administrativos. Os atos administrativos são manifestação da administração pública atuando na qualidade de administração, e por isso, dotado de prerrogativas especiais, dotado daquilo que nós conhecemos como a supremacia do Estado. O ato administrativo é uma manifestação da administração pública na qualidade de poder público. Trouxe aos senhores uma definição do professor Eli Lopes Meirelles, no sentido de que ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública que, atuando na qualidade de administração, tenha, por finalidade imediata, marte. Marte. Então, quando a administração pública edita esses atos, ditos atos administrativos, sob regime jurídico de direito público na qualidade de administração, atua dotada de supremacia. Esses atos formam-se pela conjunção de elementos do ato jurídico. Sim, porque o ato administrativo, na verdade, nada mais passa do que um ato jurídico, acrescido do interesse público, o qual se forma pela inserção de dois outros elementos. O direito civil nos orienta três elementos formatores de todo e qualquer ato jurídico. Quais sejam? O sujeito, também denominado competência, ou sujeito competente, eventualmente chamado de agente, o mesmo elemento. O mesmo sujeito, a mesma competência. Não é qualquer sujeito, aquele que é competente para a prática de um ato. O sujeito tem que ser capaz, o ato tem que possuir um objeto, o objeto deve ser lícito, possível, determinado, ou ao menos determinável. E tem que ter uma forma, a qual deve ser prescrita e não pode ser proibida na lei. Acrescentamos o motivo e a finalidade pública, e aí formamos o ato administrativo. O ato administrativo, composto pela junção dos elementos competência, a finalidade, forma, motivo e objeto, tem, tem perfeição pela sua existência. Ou seja, perfeito é o ato administrativo que existe. Perfeição é sinônimo de existência. Nesse sentido, eu deixo aquele exemplo. Olha, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? Ele é perfeito, porque ele existe. Se ele é válido, são outros 500. Olha, validade é conformação com o ordenamento jurídico, com os princípios gerais de direito, com a norma, com a lei. Então, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito, no entanto, não é válido. Perfeição, validade e eficácia. Eficaz é o ato que se encontra apto. É o ato que se encontra pronto à produção dos seus efeitos próprios, não estando assim, diante de circunstância condicional ou suspensiva. Mas, olha, já que esse interesse público é a finalidade primária da atuação de toda, de qualquer administração, é natural que o ordenamento jurídico tenha um especial cuidado com esse interesse. E assim, o fez. Duas teorias realizam esse especial controle. Uma teoria realiza o controle do elemento motivo e a teoria dos motivos determinantes, segundo o qual, os motivos elencados pela administração pública para justificar a prática de um ato vinculam à sua atuação. E a alegação de um motivo falso, de um motivo inexistente ou incorretamente qualificado, tornam o ato nulo ou, como preleciona, parte da doutrina inexistente. Um outro importante controle desse interesse incide sobre o elemento finalidade, que é o próprio interesse de forma primária. É a teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder realiza o controle da finalidade, realiza também o controle da competência. Abuso de poder se dá em duas modalidades, na modalidade excesso e na modalidade desvio. Na modalidade excesso, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Abuso de poder na modalidade excesso, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Na modalidade desvio, trata-se da própria burla ao interesse público. Desvio de poder é o próprio desvio de finalidade. Abuso de poder na modalidade excesso, na modalidade desvio. Obviamente, como os senhores puderam perceber, a modalidade desvio é a modalidade mais gravosa de abuso de poder. Nessa sequência, estudamos os elementos anulação, a revogação e a convalidação. Anulação, revogação, convalidação, institutos de controle que incidem sobre os atos administrativos. E assim, podemos também estudar a convalidação e a decadência, que outros são também bastante importantes. Qual ato administrativo deve ser anulado? E qual o efeito gerado por essa anulação? Deve ser anulado o ato administrativo que padeça de vício de ilegalidade. Então, deve ser anulado o ato ilegal, deve ser anulado o ato ilegítimo, o ato que burla a legitimidade. Então, um aspecto bem mais amplo de controle quando falamos em legitimidade do ato. A administração pública deve anular. Se o ato é ilegal, esse ato ilegal só pode produzir um efeito, o efeito é ilegal. Com a sua anulação, serão desconstituídos todos os efeitos produzirem, justamente por serem efeitos ilegais. pode, pode a administração pública perder o direito de anular um ato qual seja ilegal? Sim, pode. Porque a administração pública perde o direito de anular os seus próprios atos ilegais, os quais produziram efeitos a terceiros de boa fé e que nada fizeram para a prática desse ato em cinco anos em nome do princípio da segurança jurídica. Esse é o Instituto da Decadência. Poderá ser revogado o ato administrativo, o qual seja legal. No entanto, inoportuno ou inconveniente. Trata-se de uma questão de discricionariedade, trata-se de uma questão de mérito administrativo. Convalidar é aproveitar o ato o qual detenha vício sanável. São considerados vícios sanáveis os vícios referentes aos elementos competência e forma. Quando? Quando não beneficiaram a terceiro dia má-fé e quando não geraram prejuízo à administração pública. Vimos também qualidades especiais desses atos, dos quais nós chamamos de seus atributos. São atributos universalmente reconhecidos pela doutrina, a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Alguns doutrinadores mencionam a existência do atributo presunção de veracidade, exigibilidade, executoriedade. Falamos algumas palavras-chave para a identificação de cada um desses atributos. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Presunção de veracidade do fato. É presumido verdadeiro o fato, segundo o qual a administração pública se utilizou para justificar a prática do ato. Imperatividade, obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. Se falarmos em exigibilidade, lembraremos da palavra conduta. A exigibilidade impõe mais do que uma obrigação, impõe uma conduta, a executoriedade impõe mais do que uma obrigação, impõe mais do que uma conduta, impõe uma obrigação de fazer. autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, independente de ordem, independente de decisão judicial. A tipicidade é o atributo que nos assevera que o ato administrativo deve ser baseado em face de figuras previamente descritas pelo direito, figuras típicas, uma verdadeira reafirmação do princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois bem, senhores, eu quero dizê-los que, para mim, foi um motivo de satisfação. Agradeço à TV Justiça o espaço e o convite. Desejo que os senhores tenham gostado e aproveitado o curso e espero vê-los em breve. Até a próxima. Fiquem com Deus e não se cedam. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e não se cedam. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.